Como encontrar as informações dos processos seletivos no site do IFRJ? Na página inicial de portal.ifrj.edu.br, você clica em Estude no IFRJ. Na página que vai aparecer, você vai escolher do lado esquerdo um dos quatro níveis de ensino sobre os quais você quer saber mais. Por exemplo, ao clicar em Cursos Técnicos, você encontrará na parte superior as modalidades de cursos disponíveis. Integrado, Pós-Médio, também conhecidos como Concomitante ou Subsequente, e EJA. Na página selecionada, estarão as informações do processo seletivo que você escolheu. Caso você esteja na página inicial padrão do site do IFRJ, você vai encontrar na parte superior os banners dos processos seletivos. Conforme você passa para o lado, são apresentadas diferentes opções de processos. Ao clicar em uma delas, você é direcionado à matéria com mais informações sobre o processo seletivo escolhido, com os links que vão direcionar você aos sites de interesse. Se você clicar em Edital, por exemplo, você será direcionado à página da empresa organizadora do processo seletivo, onde você poderá ler o edital completo e fazer a sua inscrição. E aí E aí E aí E aí